Oi, gente! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem! Gente, hoje aconteceu um negócio comigo tão, tão, tão legal que eu falei assim não, eu preciso gravar esse vídeo hoje pras meninas, né? Hoje! Gente, todo mundo sabe que me segue aqui, que eu tenho dois casamentos agora em novembro pra ir e eu tô assim, vestido, sandália e tal, tal, tal. Gente, hoje, dia 10 do 10 de 2022, eu entrei no site da Melissa e vi que a Ofélia tá em promoção, tá tipo 50% de desconto, gente. E a minha história com a Ofélia é, tipo, longa, longa. Então, eu achei, eu e minha mãe, nós achamos essa sandália maravilhosa, a gente babava quando a gente ia na loja com ela, mas por conta desses vírus e tal, daí eu, tipo assim, eu falava pra mãe, tipo, como você vai comprar uma sandália que, tipo, onde você vai com essa sandália? Então, não tem lugar, não tem por que eu comprar essa sandália, mas ela é perfeita, é linda, 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 gente. E, tipo assim, eu cheguei lá, tava em promoção e tal, só que daí eu fiquei, ah! Daí, quando pintou os casamentos, os rumores de casamento, minha mãe até falou pra mim, ó, aquela sandália e tal, não tinha memoração, teve promoção no clube aqui da minha cidade, mas esgotou todas, não tinha, então, assim, é uma história, assim, meio longa, né, que faz tempo que eu amo, amo, amo essa sandália, gente. E, assim, hoje eu entrei, tipo assim, sabe assim, eu acho que as pessoas que tem o clube na cidade vão entender. Você fica tão, tipo, clube, clube, que você esquece que a Melissa tem o site mesmo, né? E hoje eu, assim, ah, vou olhar no site pra ver o que que tem ali, porque eu tava meio assim, tipo, qual sandália eu vou no casamento, né? E eu vou usar a mesma sandália nos dois casamentos. Aqui é vida real, galera, não tem essa não. Aí, vida real mesmo, gente. Gente, é um casamento no começo do mês. Outro casamento no final, eu não vou comprar duas sandália, não. Não, ainda de salto, gente, hum, eu não gosto muito de usar salto e tal, Então, assim, eu pra usar salto é realmente, tipo, casamento, coisas tipo, ah, precisa, não tenho o que fazer, vou usar salto. Mas, então, por isso, tipo, eu não tenho sandália nenhuma de salto, ainda mais que conta desses vírus que teve, essa coisa louca que teve. Então, eu falei, eu não vou comprar duas sandálias de salto, uma pros dois pronto, só troco o vestido ali, boa. Mas é isso, gente. E eu vi que a Ofélia tá com 50% de desconto no site. E eu pedi ela hoje. Eu não tô com ela aqui pra mostrar pra vocês, óbvio que eu comprei hoje. Mas, assim, gente, eu falei, eu vou gravar esse vídeo pra mostrar pras meninas. Porque, assim, se você, assim como eu, precisa de uma sandália mais bonita e tal pra poder sair, gente, entra lá no site. Eu vou mostrar, tipo, passo a passo aqui como que você faz. Você entra no site da Melissa. Eu tô com o notebook aqui, tá? Por isso que eu tô olhando pra lá. Gente, mas, ó, você entra no site da Melissa. Aí, você vai na opção OFF. Lá em cima tem a opção OFF. Você entra lá. Ali tem vários, vários, vários modelos, assim, que tem com desconto. E, assim, lá embaixo... Lá embaixo, peraí, deixa eu achar ela aqui. Você vai achar a Melissa Ofélia. Gente, peraí que até eu perdi agora nesse momento. Mas, assim, gente, tem vários. Gente, tem biquíni em promoção. Tem muita coisa legal, assim. Igual eu falei pra vocês, né? Engraçado porque você acaba esquecendo do site pela questão de ter o clube aqui e tudo, né? Mas, assim, gente, tem cada modelinho lindo. E quem é melisseira, gosta da marca, vai saber, né? Não tem essa lançamento, precisa ser lançamento. Não precisa ser lançamento, não. Você gosta da marca. Porque essa daqui deve ter uns dois anos. Não sei, mas deve ter um... Faz de tempo já que ela já foi lançada. Mas, gente, é a coisa mais linda. Com certeza eu vou fazer vídeo quando chegar. Porque, assim, ela é linda, 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 linda. Peraí que eu perdi ela aqui no site. Peraí. Olha, gente. Então, ela tá no site com 50% de desconto. Tem a opção da cor vermelha e a cor rosa. Hoje que eu estou falando isso, gente. Dia 10 do 10 de 2022. Não sei quando você vai ver esse vídeo, né? Por isso eu gravei o quanto mais rápido eu conseguir eu gravei. Porque, assim, vai que você queira também, né? Hoje tem a opção na vermelha. E nessa rosa, gente. Essa rosa eu não vejo a hora de ver ela. Porque é muito perfeita. É muito maravilhosa. Eu vou colocar umas fotinhas delas aqui pra vocês verem. Olha, tem... A rosa não tá disponível no 35, mas tem o 34. Eu tô com o site aberto aqui, tá? Por isso que eu tô olhando ali. Tem a opção agora no site da rosa. A 33, 34. A 36, a 37, a 38, a 39, 40. Essa daqui ela não tem numeração estendida. Vai até 39, 40, tá? Então, a rosa não tem só na 35. Eu peguei a rosa, tá? Que dúvida, né? Que dúvida. Ai, gente. A vermelha tem opção em todas as numerações. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, tá? Tem a vermelha e tem a rosa. Ela é muito maravilhosa, gente. Essa daqui, ela é uma parceria com a Jason Hu. Se você não conhece o Jason Hu, ele é quem é. É o estilista da Michelle Obama, gente. Só pra vocês terem noção aí dele. E ele, assim, eu tava pesquisando. Ele é muito, assim, de fazer coisas delicadas, femininas. Assim, igual essa sandália é. Porque, gente, ela parece muito, muito maravilhosa, né? Parece não. Ela é porque eu já vi ela pessoalmente. Mas, assim, ela é muito legal. E eu tô muito ansiosa pra chegar. E eu resolvi gravar aqui. Vai que você queira também adquirir uma pra você. E, assim, gente. E eu achei legal o Jason. Ele coloca o nome das sandálias dos funcionários dele. Então, a Ofélia é uma pessoa que trabalha com ele. Eu achei, assim, muito legal. Mas, gente, é perfeito. Assim chegar, eu vou mostrar pra vocês. Ela vem numa caixa, parece que branca. É diferente da... Como é parceria, é diferente das caixas da Melissa. E vem com o saquinho também dentro. Igual vem as bolsas, sabe? É muito, muito, muito... Ai, eu tô ansiosa, gente. Eu precisava dividir esse momento com vocês. E é isso, né, galera? E assim que chegar, eu vou gravar, tá bom? Gente, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Ó, eu sempre tô postando diquinhas. Igual essas promoções e coisinhas e tudo. Espero que vocês gostem, gente. Eu faço com muito, muito, muito carinho mesmo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. E é isso, tá? Tchau, tchau.